Olá pessoal, ouvintes do canal Gilmar Lima Oficial, então estamos lá com um projeto novo, trabalho muito bom, muito abençoado, que eu convidei a Priscila Sotero para estar participando desse trabalho e nós escolhemos a música Boa Obra, que foi uma música impactante, eu conheci essa música através de uma cantora, eu falei não, não vou fazer esse trabalho, o trabalho está sendo muito bom, então bora correr atrás disso aí, e aí prontamente eu convidei a Priscila. Estar participando desse trabalho. E aí, Pris? Então, Gilmar, foi muito legal quando eu recebi esse convite em estar participando com você nesse vídeo, nessa produção, e essa canção Boa Obra, ela fala muito comigo, e eu tenho ministrado muito essa canção nas igrejas onde eu vou, nos eventos, então é uma canção que eu já tenho uma boa percepção com ela, um bom desempenho, então foi assim como um presente para mim estar participando desse projeto. E espero que vocês aí na casa de vocês gostem também, viu? E compartilhem bastante, que vem coisa boa. É verdade, é verdade. Então, gente, essa quarta-feira, às 18 horas, no canal Gilmar Lima Oficial, aguarde aí, porque, como diz o pessoal, o negócio está bom. Valeu, gente! Tchau! Valeu, gente! Tchau! Quem começou a boa obra, ele é fiel pra terminar